Oi, toda manhã, vamos ao Saúde Animal, toda sexta-feira, a doutora Andressa Suênia está aqui hoje para falar da falta de apetite dos animais, de todos ou é só os cães? Dos cães. Aí a gente, o cachorro está com fastio, tá mesmo? Pode? Bom dia. Pode sim, bom dia, Edmonda, Adriana, a todos os ouvintes do 93FM. A falta de apetite em cães exige um certo discernimento do proprietário. Por quê? Muitas pessoas deixam para procurar ajuda veterinária depois que o animal está há longos dias sem se alimentar. Então isso é muito complicado, porque nesse período o animal pode ficar desnutrido e em alguns casos até mesmo desidratado, porque existe uma diferença entre a anorexia e a inapetência. Anorexia é quando o animal não come de jeito nenhum, nem come e normalmente, nos casos de anorexia, ele também não bebe. E a inapetência é apenas a diminuição da ingestão de alimento. Então, o que fazer? Quais são as principais causas? Vamos logo para a causa para depois saber o que fazer, né? Que a gente tem que combater a causa. Da inapetência, por exemplo, acontece com alguns animais que comem a mesma ração sempre, por muito tempo. E também, aqui eu deixo o alerta para os proprietários que gostam de dar petiscos aos seus animais, aqueles animais que costumam se alimentar de comidas mais palatáveis, comidas de humano mesmo. Frango, carne, aí tem aquele, ah, eu dou só um pedaço de pão, eu dou só um pedaço de biscoito. E ali o animal fica sempre naquela expectativa de receber aquele alimento que é melhor. Isso quando o animal não rouba do fogão, né? Porque a minha de repente, se eu ficar com uma quentinha lá na sacola no fogão, eu não tenho o que fazer, ela puxou a sacola e comeu tudo. É verdade. Cheguei em casa, cadê? Essa, no caso, Meg, ela já não tem inapetência, já tem excesso de apetente. Já é outro assunto, viu? Que pode levar a outros problemas. E no caso da anorexia, a inapetência é mais fácil de resolver, né? Mas a anorexia já é mais grave, porque o animal, como eu falei, também não ingere muitas vezes líquido e esse animal desidrata muito rápido, principalmente, gente, se for filhote e idoso. Quais são as possíveis causas da anorexia? São muitas. Por isso que você tem que procurar logo o veterinário e não esperar o estado desse animal se agravar. Doenças virais, como parvovirose, sinomose, coronavirose, principalmente entre animais que não estão com a vacina polivalente em dia. Erliquiose, que é a doença do carrapato. No seu estágio inicial, ela costuma fazer com que o animal tenha essa anorexia. As gastroenterites, de uma forma geral, causadas por infecções bacterianas, que vêm sempre acompanhadas de vômito e diarreia, e é mais um alerta para o cuidado com a desidratação. Lembrando, se o animal está vomitando, não adianta dar nada via oral. Esse animal vai vomitar mais ainda e vai desidratar mais ainda. Problemas no fígado. Verminose faz o animal ficar sem se alimentar. As intoxicações, de uma forma geral, as intolerâncias, a glúten, a lactose. Sim, os animais também têm intolerância à glúten, a lactose. E aqui fica a dica para quem costuma dar outros alimentos que não são ração ao seu animal de estimação. O diagnóstico só deve ser feito pelo médico veterinário, porque vocês viram que é um mundo de doenças que podem ser a causa de anorexia. A inapetência é mais fácil. Só que, gente, nem sempre o animal que não está comendo, ele diminuiu o apetite, quer dizer que seja inapetência. O animal pode começar uma anorexia por uma inapetência. E a prevenção? Aqui eu falo muito em vacina, porque muitas causas dessas doenças, existe vacina, inclusive doenças graves como a parvovirose e sinomose que deixam o animal sem querer se alimentar. Então, vacinar é fundamental. E outra coisa fundamental é a nutrição correta. Não dê qualquer coisa para o seu animal se alimentar, porque além de causar uma doença que leva à anorexia, como, por exemplo, as doenças gastrointestinais, as famosas infecções intestinais, você pode também viciar o apetite desse animal, e aí ele não vai se alimentar direito nunca. E prevenção, a gente não pode deixar de falar, em consulta regular ao médico veterinário. Espero que tenha ajudado. Qualquer informação a mais, acesse o nosso Twitter, Andressa Suenha, ou então o Instagram, Andressa Suenha Verte. Então, doutora Andressa, bom, não é dentro do mesmo assunto que você está pautando, mas é preocupante. Recebendo a informação aqui, que os guardas civis municipais do Pelotão Ambiental estão recolhendo animais, literalmente, como se diz, na unha. Por falta de pagamento, recolheram o veículo que era usado, e com eles, com esse veículo, foi também o material. gaiola, luvas e tal. Isso aqui é outro problema que a prefeitura está causando agora, a questão ambiental. Isso aqui é o demais preocupante, né? Recolhendo animais, como assim? Bom, ele diz aqui, eu não entendi a colocação da pessoa. Os guardas civis municipais do Pelotão Ambiental estão recolhendo animais, literalmente, na unha. Devem ser animais silvestres, ou exóticos, que aparecem, né? Eu sei. É, deve ser. Agora, sem gaiola, luvas, tal, aí é complicado. Vou dizer a vocês uma coisa, muita gente se aventura, em querer ajudar. Quando encontra uma cobra, uma aranha caranguejeira, ou algum outro animal que não é do nosso convívio doméstico. Em primeiro lugar, está a segurança pessoal. Não adianta, você não é super-homem, você não é mulher maravilha. Não adianta. Primeiro, mantenha a sua segurança pessoal. Depois, a segurança do animal. Parece polêmico, mas este não será o primeiro nem o último animal que você pode ajudar se você se precaver. Então, não se arrisque, não se precipite. Bom final de semana a todos. Próximo Saúde Animal, sexta-feira, às 7h50, se Deus quiser. Atendimento veterinário em domicílio, 8484-8815-5153. Ok. Tem uma mensagem aqui, Adriana.